Minuto do empreendedorismo, sabadão de sol, Rio de Janeiro, Brasil. Sabe o que é isso aqui? Sacolé. No Rio chamam de sacolé, na sua região pode chamar geladinho, chupi-chupi, não sei, mas tu pegou a visão do que é. Sabe o que eu gastei pra fazer? Um litro de leite de 2 reais, um abacate de 2 reais, uma lata de leite condensado de 3 reais e 100 saquinhos de sacolé de 1,50. Além disso, geladeira, liquidificador, coisa que você tem na sua casa. Um litro de leite e um abacate deu pra fazer 30 sacolé. Vamos imaginar que esses aqui eu fosse pra vender, que não é o caso, esses são pros moleque aqui de casa, mas vamos imaginar que eu fosse vender cada um por 2 reais no portão da minha casa sem sair de casa. Eu vendendo estrito daria 60 reais, eu gastei 8,50, 51,50 de lucro. Parceiro, começar um negócio não tem nada a ver com ter muito capital, tem a ver com pensar o recurso que você tem naquele momento e começar. E não ter vergonha de começar debaixo da base do primeiro degrau pra chegar no último com muita força e disposição. Ah, vender sacolé não dá pra você não? É, vender água também não dá pra você. Parceiro, se liga. No seu caso, realmente a crise não tá no país, tá dentro de você. Pega essa visão, levanta e anda.